Essas imagens dão a mostra do problema enfrentado pelos moradores aqui do setor dos estados. Muito lixo e entulho jogados aqui nessa área. Além disso, a erosão que acaba aproximando até o córrego galhardo que passa aqui nessa área verde. O problema, segundo os moradores, acontece por causa da dificuldade de funcionamento das galerias que tem aqui na região. Essa rua aqui é a Caburé. Ela encontra com a Pelicano bem aqui nesse ponto. Nós estamos exatamente na divisa entre o setor dos estados e o Colina Azul. Desse lado é setor dos estados, do lado de lá já é Colina Azul. E quando a gente vira do outro lado já é Cidade Livre, nessa região de Aparecida de Goiânia. O problema todo acontece aqui porque quando chove desce muita água da parte alta e vem parar exatamente no final da rua. Resultado é o que a gente vê aqui, muito lixo, muito entulho. E as galerias que tem aqui, elas não suportam o volume de água que desce da parte alta. Até tem aqui algumas galerias desse lado. Do outro lado também, André, tem mais uma galeria que tem ali. O problema é que essas galerias estariam entupidas. E como a água desce com muita força, inclusive a tampa, essa tampa aqui, foi arrancada na última chuva. Quando muita água subiu, acabou retirando a tampa daqui. Isso porque a partir desse ponto aqui, pelo que a gente percebe, já está entupida a galeria que cai lá no córrego galhardo. A gente pode ver aqui, tem papelão, tem restos de material de construção. Ali tem um sofá jogado, aqui tem mais madeira, tem sofá também. Aqui tem pedaços aqui de veículos. Naquele canto, André, tem mais um sofá também, próximo àquela erosão. E quando a gente aproxima aqui, vamos até explicar aqui para você como é que funciona. Aquela estrutura de concreto que tem ali, fazia parte da galeria aqui da região. Mas como caiu, quebrou aqui a sequência da tubulação, se formou essa grande erosão aqui, que deve ter o quê? Cerca de 5, mais de 5 metros de profundidade. Lá embaixo está o córrego galhardo. E isso vem trazendo uma série de problemas para quem mora aqui nessa região. Inclusive, olha aí, o mau cheiro, as pessoas vêm e jogam animais mortos e tudo aqui. O Júnior, que mora aqui, vai contar para a gente, ele acionou a gente aqui justamente para falar desse problema que toda vez que chove, suja o problema, a prefeitura vem, faz um paliativo, mas não resolve, Júnior. Perfeitamente, Alores. Aqui já é um problema há longo tempo, muito tempo já. Todas as vezes, tem mais de 7 anos que a prefeitura veio, fez o nosso asfalto, né? E como fez a galeria, não fez uma estrutura bem feita na galeria, não comporta água, ocasionando essa erosão. Olha para a gente aqui, então na verdade é o seguinte, a galeria, ela de certa forma está entupida, tanto que ela não chega lá, né? Perfeitamente, perfeitamente. Então assim, ela não comporta, como está entupido, a água única saída que tem é para dentro da nossa chácara, né? Ocasionando o que vocês podem estar vendo aqui, o resto de lixo, a erosão e a destruição aí do nosso bem, o nosso patrimônio, na verdade. E quando chove, então, a água entra toda aqui para a chácara de vocês? Entra toda. Vamos aproximar ali, mostra para a gente aqui, Júnior. Então quando chove, aí desce tudo e essa parte de metal aqui já é uma contenção que vocês colocaram depois que o muro caiu. Perfeitamente. Como a prefeitura fez o asfalto, a prefeitura jogou a terra tudo em cima do nosso muro. E como veio a chuva, não aguentou, estourou toda essa placa aqui, ó. Todo esse perímetro aqui com essa contenção foi feito após que a chuva derrubou o nosso alvenaria, o muro de alvenaria. Agora, além da chácara de vocês, a enxurrada também está atingindo outras chacas lá do outro lado, né? Perfeitamente. Já destruiu a placa do outro vizinho, né? E levou o entulho tudo para a chácara do vizinho também, novamente. A dona Olinda, que é mãe do Júnior, ela mora aqui há mais de 20 anos. Quando ela se mudou para cá, nem tinha asfalto. Então depois que fizeram o asfalto, é que aumentou o volume de água para cá. Sim, sim, com certeza. Porque aí, com o asfalto, a água desce por cima do asfalto, porque as bocas não suportam a quantidade de água que desce aqui, porque é muita enxurrada. Vem lá do alto, então desce com muita força. Então, nesse ponto aqui, aparentemente, a galeria está entupida, né? Com certeza, porque olha só a quantidade de entulho que está aí abaixo. Não tem como ela estar desentupida, porque daqui ali, assim, a altura que está aqui, então, como ela está entupida lá embaixo, a água sai toda por cima aqui com muita força. Então, ou ela vai para o coco, ou ela vem para a nossa chácara, que é o que aconteceu. Quando tem muito lixo em túlio, isso acaba impedindo a água de descer por aqui, aí ela entra na chácara de vocês. Entra para, olha só a situação que está, a tonelada de lixo aqui dentro da nossa chácara. Então, o que precisa ser feito aqui é uma canalização que suporte o volume de água. Com certeza, tem que ser, porque senão não vai resolver, porque já tem anos que a gente está sofrendo com essa situação aqui. Muro quebrados, só gasto, agora a gente vai precisar de uma máquina para tirar essa tonelada de dentro da chácara. E invadiu a chácara do vizinho, a terceira chácara. Então, ele esteve aqui ontem, ele viu a situação lá, você vai ter que arrumar uma máquina para tirar o entulho de lixo que parou na seca. E esse lixo estava todo aqui? Tudo aqui. O seu Mauro, ele mora aqui há cerca de 17 anos, e ele estava contando para a gente que quando chove, é muita água que desce aqui nessa divisa do Colina Azul com o setor dos estados. Como é que fica isso aqui? Isso aqui vem água de lá, que não há nada que segura aqui, se não fazer um serviço muito bem feito. Porque esse serviço que foi feito aqui não está segurando a água? Não. Aqui se não fizer a inclinização para a água que vem dentro dos bueiros, e suportar que vem por cima, não tem serviço que segura. E ainda tem as pessoas que vem aqui e jogam lixo, animal morto e tudo, né? É tudo. É mau cheiro, quem mora aqui acaba enfrentando isso aqui também. É difícil, é difícil suportar. O Sandoval, que é morador aqui da região há mais de 30 anos, está até chamando a atenção para um problema. Além de lixo, entulho, esse material que é jogado, além das erosões que tem aqui na região, tem o problema ambiental, que é uma área verde muito grande, né Sandoval? É muito grande, bonito e está pedindo socorro a cada momento. Porque a solicitação da população, além de cuidar dessas erosões simples, é nós visualizarmos que a natureza está sendo destruída, aos poucos. Basta ver essa grande erosão que está aqui, né? Basta ver o que está acontecendo e pedimos realmente urgência, né? Porque se não acontecer desse dia até no máximo um mês aqui, no próximo que vocês virão, vocês vão ver essa natureza tão bela igual está. Porque esse local onde nós estamos aqui, Sandoval, quando chove isso aqui vira buraco, né? Porque toda essa terra é levada, né? Isso vira buraco e como vocês estão vendo, além da própria natureza estar sendo destruída, as chacras vizinhos, como é do meu irmão aqui e próximos, né? Estão tendo totalmente prejuízo com isso. Reclamações 24 horas, solicitações da prefeitura e nada está sendo resolvido. Então toda chuva o problema só vai aumentando? Só está aumentando. Então, mais uma vez, pedimos providência aí para a nossa região e principalmente para a natureza que está pedindo socorro a cada dia que passa, viu? E olha aqui, o André mostra para a gente ali da tampa, né? Que foi levantada com a enxurrada. A sensação que a gente tem, né? A gente não conseguiu visualizar ali, mas a sensação que a gente tem é que a galeria está entupida até esse ponto a água chega. Aí como está entupida para cá, aí levantou a tampa e aqui tinha uma galeria que foi rompida também. Exatamente. Aqui o que acho que vai ser resolvido é um muro de arrimo que eles falam, né? Com as galerias. Com as galerias perfeitas e alguma observação da própria prefeitura com o quê? Uma segurança maior. Uma placa pedindo observações, não jogue lixo, na própria prefeitura com leis que essa lei não está sendo cumprida. Eles colocam algum aviso, mas ninguém está respeitando isso. Quer dizer, um problema está gerando outro, né? Está gerando outro e cada vez mais. Então estamos preocupando. É uma área muito extensa aqui, esse cinturão, as margens aí do córrego galhardo, mas que infelizmente está sendo destruída por causa de erosões e tudo mais. Olha aí, então precisa fazer uma galeria bem feita para suportar o volume da água. E que seja rápida essa solução, viu, Lóris? Porque realmente eu creio que de hoje até semana que vem a prefeitura vai estar se sensibilizando para vir ajudar essa população aqui. E rápido, por favor. Tchau. 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 Tchau.